Cores vibrantes, histórias e ritmos guardadas, sem previsão para ser contadas e cantadas nas ruas de Jacareí. É que a data de um dos maiores eventos brasileiros ainda não está definida. Apesar da incerteza, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Jacarezão, do Parque Meia Lua, sabe a importância da pausa no carnaval. Eu acho que em primeiro lugar a gente devemos todos, o mundo inteiro, pensar primeiro na saúde, primeiro na recuperação. Primeira coisa que temos que pensar. Por quê? Porque como que a gente vamos fazer uma coisa, fazer uma festa que junta tanta gente, uma festa da alegria, uma festa popular brasileira que todo mundo gosta. Como que a gente vamos fazer uma festa dessa daí sem responsabilidade? Como que a gente pode fazer algo tão grandioso, tão maravilhoso, expondo a saúde e a vida de várias pessoas? E a adaptação durante a pandemia não foi diferente para eles. Todo mundo tem que se reinventar. Temos as nossas dificuldades, porém, temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar parados. Mesmo porque temos projetos sociais, tem várias coisas que a gente precisa fazer até mesmo para ajudar o próximo. A gente está fazendo festas, mais festas online. Estamos fazendo eventos, mais delíveres, como a nossa tradicional feijoada. Coisas que a gente já vinha fazendo nos anos anteriores, continuamos fazendo, porém, no sistema de delivery. Fazer uma feijoada, o pessoal vai lá e retira. É a forma que a gente está tendo para a gente se adaptar com essa nova realidade. Guga conta que quando acaba um carnaval, a escola inteira já começa a planejar o próximo. E como a pandemia da Covid-19 chegou a um ano, o planejamento também foi prejudicado. Em tempos de pandemia, como no começo foi bem brusco, né, e a maioria das pessoas teve que ficar em quarentena. Com nós não foi diferente, com a escola de samba não foi diferente, com os diretores não foi diferente. Porém, a gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de fazer. O Nido do Jacarezão não parou, continuou trabalhando da maneira em que podia, dentro de casa, separado, através de telefone, WhatsApp, videochamada. E a gente foi trabalhando da forma que o que cabia fazer, a gente conseguiu fazer. Fevereiro, sem clima de carnaval. Aqui no Parque Meia Lua, na Praça Francisco Chaves, que nesta época do ano costumava estar lotada com os ensaios de carnaval, agora está, sim, vazia. No último desfile, a gente fez uma homenagem ao Maranhão. Falamos sobre o estado do Maranhão. Conseguimos resgatar muitas coisas, conseguimos trazer a nossa comunidade de volta. Pessoas que faziam anos que não desfilavam, vieram desfilar, participaram ativamente da escola. Então, para nós foi um ano maravilhoso, foi um desfile bonito, gostoso, se divertimos, tiramos onda na avenida. Foi um desfile bem bacana. Nós tentamos alguma informação sobre o novo samba-enredo, mas... Não posso falar. Mas canta aí, Guga, o último samba-enredo. Eu sou muito ruim para cantar, mas o samba-enredo que a gente homenageou o Maranhão no ano passado, tinha um refrão bem bonito, que era. E crioula, bate esse tambor, deixa a gira girar. Tem magia, feitiçaria sobre a luz do ar. E crioula, bate esse tambor, deixa a gira girar. Tem magia, feitiçaria sobre a luz do ar. E aí E aí E aí E aí E aí